FESTA, FESTA, FESTA FESTA, FESTA Olá, crianças, aqui é o Homem-Aranha FESTA, FESTA Vai, vai, praça uma música, vai, vai, praça Fala Tocou minha família E vou jantar Lalalalalala Você É Tá, crianças, agora parou Agora acabou a brinca Eu não sei se eu entendi Olha só, crianças, vamos fazer o seguinte Eu trouxe vocês hoje pra esse Super Labirinto, porque hoje é aniversário Da sua irmã, Bibi-Aranha Agora entendi por que tá essa galera aqui Papai, 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 duvido Você dá um beijo a alguém Eu também duvido Vamos ver, papai, papai Dá um beijo Dá um beijo Não Não Filho, essa daqui não é aquela professora do Tik Tok Ah, papai Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não se daram nenhum trabalho de excluir os clones de vocês aqui, crianças Papai, mas esses são os meus clones Olha só o que eles falam de engraçado Quer ver? Não quero ver isso, não Brinquedo Tem uma cobra na minha bota Tem uma cobra na minha bota Adorou meus clones, papai? Eu não, eu achei muito chato Espera aí Papai Oi, filha Meu Deus Corre, filha Ah 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 Eu sou piromaníaco Ele é o que? Piromaníaco Que goza de fogo Ah Olha só Vamos Melhor falar eu e você, bebê Bebê Guento Senão se a gente deixar muito espaço pro bebê aranha se abrir Ele vai acabar limitando o meu vídeo Agora olha só Olha só Hoje eu trouxe você no seu aniversário pra você ganhar o seu presente Só que tem uma dinâmica Tente Exato Só que tem uma dinâmica um pouco diferente Porque você não vai simplesmente ganhar o seu presente assim tão fácil Porque é um presente muito bom Então você vai ter que sentir na pele como é conquistar alguma coisa Então o papai fez um labirinto Desafio Exato, é um desafio, o bagulho é doido Tem um labirinto cheio de armadilhas E a sua missão é entrar por aquele lado ali E chegar até o ouro Caraca papai, estão me sentindo no vídeo do revente Que legal Exatamente E o papai vai ficar com o drone Papai, eu estou mandando uns 50 mil pra fazer esse vídeo Que legal pai Sim O meu amigo Matuê gastou 300 pra fazer o clipe do vampiro E até hoje eu nunca vi Agora vamos fazer o seguinte Papai, mas olha só No clipe dele ele fala que não precisa comprar roupa e fantasia O que? Eu não Porque ele ganha de graça Ah filho, ele vai ficar fazendo permuta Isso dá maior mão de obra Papai vai pegar um helicóptero Calma aí Perfeito Agora eu vou poder monitorar tudo isso aqui de cima Mas por que ele está fazendo barulhinho? Ah filho, eu sei que você vai ter que descobrir Já estou olhando tudo Podem começar Procurar o outro Vamos 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 Pera, deixa o papai Deixa o papai primeiro localizar o ouro aqui Porque nem eu sei ele que está Cadê? Ele que? Ué? Tem que seguir o barulhinho, maminha Vamos seguir o barulhinho, tic tac Toma Vamos Tietchan de puta maminha Aí O papai não se abertou Tome cuidado crianças Tem armadilhas Ainda bem que a gente é rápido e não explode não Aaaaaaah Nossa Senhora Está quente, está quente Vai para lá, papai Vai para lá, papai Vai para lá, papai Quem que está quente A cerveja não está quente Está quente, está quente Eu achei Nossa, papai, foi muito fácil Quem souber isso aqui não dá pra comer Toma Desculpe, cadê o ouro? Olha Bom Filha, então esse ouro vai ser todo seu Porque o seu irmão demorou mais 3 horas Depois que você achou pra perceber que o ouro Tava ali Tá, olha só Crianças Crianças, agora nós vamos ter que ir pra segunda etapa Da nossa brincadeira Tem segunda etapa? Vai ser uma corrida de moto? Não Tá achando que eu vou deixar tu ter esse título no teu vídeo? Qualquer coisa fala gorda Se for cortar o ouro A gente vai ver aqui Vocês vão fazer Vocês vão fazer Não, parkour também Vocês vão fazer parkour Aqui, ó Parkour de moto Só ver o lugar aí Olha só Vou botar a gente aqui em cima Perfeito Caraca, papai Você é muito bom pelo que você faz Sim, filho Sim, filho É meu trabalho Então eu fico aqui o dia inteiro Se eu não fosse bom Papai, só que eu tenho problema Eu tenho super pulo Ai, você que se vire, filho Olha só Estamos aqui A primeira missão de vocês, ó É subir aqui E conseguir pular aqui no outro lado Tipo eu, ó Tá vendo? Eu tô lá com você É muito bom, papai Então vamos, crianças Podem ir Boa, filha Boa, filho Muito bem Eu sou o rei do parkour Eu achei que algum de vocês já ia de rala Agora vem cá Aqui Lembre-se Tá bom Papai vai pegar um desafio mais difícil Lembre-se que se você cair Já era Você tá desclassificado Porque não vai ter mais vida pra jogar Agora vai Ai, que divertido Tô ouvindo, papai Daqui ali, ó Desce aqui, crianças Desce aqui Ó, parkour Yes, eu sou boa Ai Eu toquei Tá vendo aqui? Agora é mais difícil, ó Não Ué, eu entendi, você veio Você perdeu Ih, papai, você perdeu Eu consigo, quer ver? Ah Papai, eu vou mostrar agora Calma aí Eu só tenho que fazer a demonstração primeiro Papai Papai, eu tô bem difícil demais Esse é difícil porque a física do jogo não permite Conseguiu Ué, conseguiu Conseguiu como? Se ele caiu no chão Mas eu consegui Que daí que eu caí Olha Vamos ver quem consegue esse mais difícil Conseguiu Agora tenta com uma perna só Que desgraça isso aí, cara Vamos sair desse lugar Que é o dia esse daí Vem cá, vem Olha esses amigos nossos Tá tirando foto de você Nossa Tá, crianças Vem cá Papai, eu vou fazer parkour Papai, eu vou fazer parkour Porque eu tô deixando escada Quem faz parkour não deixa escada Eu adoro parkour Eu adoro parkour Tô aqui, gente Olha só A próxima etapa do parkour Vai ser ali em cima No mais difícil que tem A gente já teve uma aventura Que a gente se divertiu demais Demasiado ali De montão De montão Aqui, ó Cheguei Olha só, crianças É bem aqui E a gente vai ter que simplesmente Sair dando pulos aqui Aqui? É, ó A maninha venceu A maninha venceu Vem aqui pegar seu presente Pode pular Aqui, filha Esse aqui é seu presente É um presente? É Pode decolar Pode decolar Pode, começa a decolar Que eu quero ver W W W Tchau, galera Tchau, pessoal 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 Tchau, pessoal